Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 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 Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Esse aqui é mais um vídeo rapidinho, só para falar para vocês de uma coisa muito interessante que talvez vocês queiram participar. Como eu falei para vocês nos vídeos passados, aquela minha amiga russa, Helena, ela estava já fazendo algumas aulas de dança histórica na casa dela, ensaiando valsa, polca, mazurca, scotch, tudo isso. Acontece que o coronavírus agora impede o nosso contato físico, então ninguém mais pode na casa dela ensaiar. Mas a internet existe para ligar a gente, não é verdade? Então, da mesma forma que vocês estão ligados aqui no canal, ela teve uma ideia de fazer aulas online de dança histórica. Então, para quem quiser, gente, eu vou deixar aqui os contatos da Helena, Helena Manier, que vocês já conhecem, que eu já falei sobre elas. Ela é dona do Instagram e do Facebook chamado Voyage au Disney Bien, ou seja, viagem ao século XIX. Vocês podem mandar mensagem para ela por lá, mas eu também vou deixar aqui embaixo, ela me autorizou a deixar aqui o WhatsApp dela, o número de telefone do WhatsApp dela, para que vocês entrem em contato. Por favor, entrem em contato por escrito no WhatsApp, não liguem para ela, porque, como eu falei para vocês, ela é russa, o português dela ainda está começando, e ela me disse que ficava com um pouco de vergonha de falar. Nós já tivemos duas aulas online com a professora que ela chamou, é uma professora que ela já conhece de longa data, vocês vão ter aula com alguém em Moscou, tá? É, vocês estão achando que o negócio aí é bagunçado, né, então? Na verdade, são dois professores. A Ana, a Ana, ela é professora de ballet clássico já há muito tempo, e a Helena conhece ela já há muito tempo. E o outro professor, ele não dá aula, quem dá aula é a Ana de fato, ele só observa e comenta, porque ele é um mestre de dança histórica, o nome dele é Serguei. Então, as aulas acontecem pelo Zoom, a Helena passa para vocês o link do Zoom e o código do Zoom e a senha do Zoom, tá? Aquelas senhas numéricas para que vocês participem, é todo domingo. Mas eu vou fazer vídeos aqui, fazendo um resumo dessas duas aulas que já aconteceram, e quero trazer aqui também alguns trechinhos para vocês verem como é que essas aulas acontecem. Essas aulas, gente, como eu falei para vocês, são dois russos que dão aula, a Ana e o Serguei. Então, as aulas são em francês, tá? A Ana fala francês e ela dá aula em francês. Eu tenho traduzido, tá? Para quem quiser, eu tenho participado e tenho traduzido a aula. Volta e meia, eles falam em rússio também, vocês não fiquem assustados, eles estão só comentando alguma coisa ou outra, mas a aula mesmo é em francês. A Ana já ensinou passos de valsa, tá? Como dançar valsa, como a dama e o cavaleiro devem se colocar um diante do outro, quais são os passos 1, 2, 3 da valsa. Ela também já ensinou os scottes. Os scottes é muito legal. Se eu não estivesse grávida aqui agora, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou trazer aqui um vídeo dela dançando para vocês verem, tá? Que foi na primeira aula. A Ana já ensinou, tá? Que foi na primeira aula. A Ana já ensinou, tá? Que foi na primeira aula. Por sinal, em um daqueles textos que eu li e trouxe para vocês, eu vi que no Brasil os scottes faziam um sucesso danado, era uma das danças que as pessoas mais gostavam de dançar, além da quadrilha, é claro. Então, como nós estamos pensando em futuramente fazer um baile aqui no Brasil, ou alguns bailes aqui no Brasil, seria interessante, para quem já me disse aí que tem interesse em aprender, você pode aprender aí na sua casa, tá certo? Todo domingo, às 11 horas da manhã, a gente por volta de 10h50, 10h55 já está se conectando no Zoom, tá? Vai de 10h, vai de 11h até mais ou menos 1h da tarde, a aula com esses dois professores russos, a Ana e o Sergei. A Helena também está sempre presente, eu também estou lá sempre presente, tá? Ando traduzindo algumas coisas que eles pedem para traduzir. Então, domingo que vem, dia 17, tem mais, das 11h até 1h da tarde. Para quem quiser, é só entrar em contato com a Helena Menier, do canal Voyage ou Desneviem, Viagem ao Século XIX, procurem ela no Instagram, tá certo? E para quem quiser, vou deixar aí o número de WhatsApp. Beijos, espero que vocês gostem muito, é muito divertido.